Altair, é Altair Silva, né? Altair Silva, idade? 28 anos. Você candidato a vereador? Sou candidato a vereador pelo PV com muito orgulho e com muita honra para defender a bandeira do PV. É a primeira candidatura, sua primeira vez candidato? Eu iniciei politicamente concorrendo, mas para iniciar um processo político que tenho continuado até hoje e realmente essa campanha eu entro de cabeça, entro com todo empenho e com muita vontade de garra de vencer. Quais são suas metas como candidato? Metas? É, não, é... você está lutando por quais bandeiras de luta? Além de todas as questões das bandeiras que o PV defende, que a gente vai estar defendendo a bandeira do partido, os ideais dos projetos do partido, eu tenho projetos contados para o município, como a preservação da Pedra Branca em São José, uma área importantíssima de mata atlântica nativa, com várias acentes de água, que tem que ser defendida urgentemente. A sua ideia é a criação do PAC, ecológico Pedra Branca? É, esse é um grande projeto que a gente vai estar defendendo, como tantos outros municípios, questões de ciclovias, questões de áreas verdes no município, questões de saneamento básico, e vários outros projetos importantíssimos para a geração, futura e para a sustentabilidade da nossa... espécie, da nossa própria unidade. Conta o telefone em contato para a pessoa que tem em contato contigo. 9 e meia, 25, 45, 60. Repita, por favor. 9 e meia, 25, 45, 60. Muito obrigado!